Música da Ariana Grande, Amostris, Nevernode Parte de introdução Parte de introdução e parte 1 é igual Se eu mudo o riff, então vamos lá, para a introdução Reset mais 6 por 8 A diferença da introdução é sempre usar Essa mínima pontuada para o acorde E aponta na quinta Reset e quinta D6 que baixa em Ré Quarta Sol menor 6 que baixa em Ré Vem o aninho, eu vou ir junto